Atenção aos estudantes que fizeram o Enem 2023, agora tem a oportunidade de utilizar a nota para se inscreverem no SISU e concorrer às vagas desejadas. As inscrições começaram ontem, segunda-feira, e podem ser feitas através do site sisualuno.mec.gov.br. Acompanhe a reportagem. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, é uma das principais portas de entrada em universidades e instituições de ensino públicos. No ano de 2024, 127 instituições de ensino superior aderiram ao programa. Ao todo, mais de 264 mil vagas serão ofertadas para os mais diferentes cursos e áreas do conhecimento. O estudante pode selecionar até duas preferências de curso. Candidatos pretos, pardos, indígenas, PCDs e oriundos de escola pública também podem ter acesso ao sistema de cotas. Começa nesta segunda, dia 22, e vai até o dia 25 de janeiro as inscrições para o SISU 2024. Candidatos que fizeram o Enem no ano de 2023 e obtiveram a nota mínima podem se inscrever para a edição deste ano. Em Três Lagoas, duas instituições públicas de ensino superior vão oferecer 314 vagas aos candidatos. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o FMS Campus Três Lagoas, vai ofertar 154 vagas. Todos os cursos são de entrada anual. As aulas terão início em 4 de março. O sistema não é a principal porta de entrada da universidade, representando apenas 20% das vagas no total. O quantitativo restante é preenchido através do vestibular, por Olimpíadas Científicas e por modalidades de atletismo. Em Três Lagoas, são 18 cursos de graduação, sendo eles Administração, Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Geografia Licenciatura e Bacharelado, História, Letras com Complementação em Espanhol, Inglês e Literatura, Matemática, Medicina, Pedagogia e Sistemas da Informação. A diretora do campus, Larissa Barcelos, afirma que a instituição busca uma formação integral aos estudantes, ofertando experiências para além dos muros da universidade. Por exemplo, o escritório modelo de assistência judiciária é uma unidade diferenciada, que é localizada lá na unidade 1 do nosso campus e que traz a população para orientação e para atendimento jurídico. Nós também temos a Clínica Escola Integrada, dos cursos da área da saúde, que faz atendimento nos projetos de extensão, por enquanto, mas a ideia é que ela comece a funcionar como ponto de atendimento dentro da rede de saúde do município de Três Lagoas em breve. Nós temos também algumas propostas de esporte e lazer, para poder atender essa população, essa comunidade universitária que chega para nós. E além das estruturas internas, nós também temos aí vários parceiros que colaboram conosco na formação dos nossos estudantes, abrindo as portas e dando campo de estágio para que esses estudantes consigam viver a realidade da profissão que eles escolheram. A diretora acredita que o Sisu trouxe uma maior diversidade ao campus e democratizou o acesso às universidades. A gente consegue agregar pessoas das mais diversas regiões do país. Então, eu vejo que, além de você oportunizar que a universidade seja conhecida por outros estados, além de Mato Grosso do Sul, nós também, internamente, quando esses estudantes chegam, eles trazem uma diversidade cultural e isso é muito positivo no processo formativo, porque nós conseguimos, então, trabalhar as mais diversas crenças, nós conseguimos priorizar a diversidade. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS Campos Três Lagoas vai ofertar 160 vagas para cursos tecnólogos através do Sisu. O sistema é o principal meio de acesso aos superiores técnicos da instituição. Caso as vagas não sejam preenchidas, deve ser aberto um processo seletivo para complementação. As aulas terão início apenas no segundo semestre de 2024. São quatro opções ofertadas pelo Instituto, sendo elas análise e desenvolvimento de sistemas e automação industrial, ambas no período noturno, e engenharia da computação e engenharia de controle e automação, ambas em período integral. O diretor de ensino do IFMS, Márcio Amorim, assegura que o campus oferece uma estrutura de qualidade aos alunos que têm interesse em adquirir o conhecimento técnico superior. Nós temos, para esses cursos, nós temos laboratórios específicos na área de elétrica, automação, então, são laboratórios muito bem equipados, com equipamentos de última geração, tanto que os nossos cursos, os cursos de engenharia de controle e automação, ele tem nota 5 no MEC, a nota máxima no MEC, e o curso de automação industrial tem nota 4. Isso mostra a qualidade dos nossos cursos, a qualidade do corpo docente e da nossa infraestrutura física, então, tanto de equipamentos, então, a gente tem uma série de laboratórios, equipamentos muito bem equipados, e os nossos dois cursos na área de tecnologia da informação, engenharia da computação, e o nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, eles possuem nota 4. Também temos vários laboratórios de informática, para que os alunos possam desenvolver as suas atividades da melhor maneira possível. O diretor também afirma que a formação técnica oferecida pelo IFMS é garantia de empregabilidade na área de atuação. Eu vejo como uma oportunidade, realmente, de formação, e pelas experiências que nós estamos vivenciando, os nossos estudantes aqui, os nossos egressos, eles já estão saindo empregados, então, é um diferencial do IFMS, rapidamente eles conseguem vagas de estágio, então, esse é o nosso diferencial, uma formação humanística, uma formação de qualidade, onde o aluno, a partir do segundo ano, ele já ingressa ali no mercado de trabalho, através dos estágios, e terminando o curso, grande parte dos nossos estudantes já são contratados pelas empresas da região.